Orgulhoso Rafael Ribeiro exibe a última medalha conquistada no judô. O atleta foi bronze no Brasileiro Sub-23, realizado no último final de semana na cidade do Rio de Janeiro. Para Rafael, o bronze tem gostinho de ouro, já que ele competiu com outros 23 melhores judocas do Brasil, na categoria até 81 quilos. No judô, quanto maior a faixa etária de idade, mais dificuldade a gente encontra, as competições são mais difíceis. Para a nossa realidade de Norte e Nordeste é mais ainda, mas eu consegui fazer uma boa preparação com o pessoal da Tino Nogueira, que estão me acompanhando na preparação física, com o judô da ESMAC e aqui do IFPA, e consegui estar lá entre os melhores e no palco do Mundial, que está acontecendo agora. Então eu fiz a estreia do tatame, fiz a estreia do pódio e agora está rolando o Mundial lá no Rio. A competição na Cidade Maravilhosa também serviu para Rafael iniciar os preparativos para a seletiva do Brasileiro Sênior, da qual o atleta vai participar. É uma seletiva que vale vaga em outro brasileiro, que é tão importante quanto o Sub-23, que é o brasileiro adulto, e também vai dar vaga na seletiva olímpica final do ano. A seletiva será aqui em Belém no próximo sábado. Além dele, Luizinho Nogueira Filho, que ficou em quinto lugar no Brasileiro Sub-23, também tenta uma vaga no Brasileiro Sênior. Obrigado. 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 Obrigado.